Eu acho que eu não tenho um abridor de vinho aqui. Ah, tenho. Irei comemorar. Irei tomar uma boa taça de vinho, amor. Ah, querida. Fia, 10 é 10, amor. 10 é 10. Fia, que plataforma babado, bicha. Eu tava testando ela desde de tardezinha, cedo, a boca da noite. Pra ver se era boa, se soltava. Fui saque, caiu direitinho. Porque eu faço os testes. Primeiro, bolo dinheiro. Vejo se cai direitinho pra passar pra vocês. Porque tem plataforma que é marmelada, que é bomba suja. Não paga ninguém, juro a vocês, gente. Juro. Eu só posto plataforma aqui. Se eu ver, que paga mesmo. O povo já fala mal das blogueiras, negócio de jogo. E aí, se postar bomba dela, eu não posto não, gente. Juro a vocês. Botei errado, caralho. Querida, vou, meu amor, abrir. E vou tomar, vou brindar comigo mesma. Porque foi sabor, logo de cara. Eita, essa taça tá cheia de poeira, hein? Tem que lavar a taça. Essa taça aqui é pra vinho branco. Ela não é pra vinho assim. Tinto, sabe? Mas é a que tem pra vinho. Então eu vou lavar ela e vou tomar dela mesmo. Sabor, sabor. Sabor, sabor. Eu sou boa, meus amores. Uma taça de cabernetso avião. Um bride a mim. E a vocês. E a plataforma e o túnel. Me chamou, querida. Você falou, Ney. Tô tomando um cabernetso avião, meu amor. Não é o quanto? Ah. Não é o quanto? Não sei. Ela quer saber quanto foi? Não vou falar. Um bride. Já tiraram as árvores de Natal na casa de vocês? Aqui ainda não. Tô imaginando tirar. Não sei o que eu vou botar aqui pra enfeitar. É uma alegria. Agora, pra tirar. É babado. Os pisca-pisca aqui ainda tá piscando. O que? A cor da luz. Será que é cor de luz, mulher? Pisca-pisca. Não sei. Ih, tem uma mulher rotando já. Vamos ao Babu. Responde. Babu, a primeira pergunta é... Babu, o que você mais espera nesse ano de 2024? Saúde. O que mais? Meu marido? E o que mais? Dinheiro. E o que mais? Só? É. Lourdes, quantas bocas você pretende beijar em 2024? Uma. Uma? É. Só uma mulher? É. Ah, de quem? Não posso falar, não. Segredo. Segredo por quê, mulher? Só posso saber eu. Conta pro povo. A gente quer saber. Estamos curiosos. Não. Pode não. Vixe. Babu, será que você vai achar um amor? Babu não é Lourdes. Lourdes, será que você vai achar um amor? Oxi, acho tanto. Oi? Eu acho tanto. Ah, onde que eu não vejo? Onde eu ando? Às vezes. Eu não vejo ninguém, querida. Eita. Essa pergunta é interessante. Chegou você. Babu, você está sumida. Quase não faz mais vídeos. Quem falou? O seguidor. É, os tempos. Que tempo, querida? Sem tempo. Já vai na roça. Sim. Me poupe. Viu? E se empata em quê, mulher? É. Agora estou aparecendo. É. É. Babu. Babu não. Lourdes. Ô, Lourdes. Quando vai ser o próximo Serestão aqui? Mais dá. Nem um tempo. Mas acabou. Encerrou. Sério? É. E se rolar? Não. O dobro. Não. Tem mais festa aqui. O dobro? Se rolar o dobro? Não, não. Não pode dar lá um milhão. Não vai mais nada. Não vai, Babu. Não. Vai na festa aqui, mamãe. Vixe. Encerrou. Por quê? Porque eu não quero. Babu pergunta. Babu, você pega um homem casado? Não. Deus me liga. Já pegou no passado? Não vale mentir. Não. Deus me liga. Tem certeza? Tenho. No passado? Nunca pegou? Não. Não. Nunca pegou? Não tem certeza? Não. Poxa. Tu nunca pegou? Eu não queria. Sua cara de quem tá mentindo? Eu fome. Pantou outra pergunta. Tu nunca pegou, Babu. Eu? Outra. Fala a verdade. Eu? Pode mentir não, viu? Tô falando sério. Babu, quanto tempo você dá um beijo na boca? Será? Quantos anos? Pocos dias. Hã? Pocos dias. E tu beijou o que na boca? Ah. Oxe, não é igual pra falar tudo. Tu não sabe tudo da minha vida? Quero saber da tua. Não. Mãe e filha. Brincadeira, brincadeira. Oi. Babes, quanto tempo sem dar uma namorada? Oxe, minha vida sexual não é da conta de ninguém. Oxe. Ixi. Tu há ouvido o que, mulher? Sexual. Quanto tempo tem, Babu? Não importa. Não posso falar. Babes, tu quer um genro em 2024? Eu? Tô fora. Por que, mulher? Não quero não. Por que, menina? Eu tô fora. Lá, lá passou a casa aqui mesmo? Vixe que é uma fóbica. Lá passou a casa lá. Lá passou a casa lá. Lá passou. Ela tem a fóbica. Eu? Você não quer choro. Solta. Solta a mulher, Babu. Eu? Choro. Você não curte Babes. Colar velcro. Eu não, por favor. Quantas foi? Acabou as perguntas, Babes. Chega por hoje, viu? É o quê? É o quê? Quantas perguntas? Duas. Eu pedi duas. O que foi mais de dez? E tem o que mais de dez? É o que é isso? O que é isso, mulher? É o que é isso, mulher real, né? Uhul. Real. Ih, dá certo. É o que é isso, mulher real, né? 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 Tchau, tchau.